Como eu estaria aos 30 anos? Eram perguntas que eu já me fazia antes dos 17. Então, tiveram vários gatilhos. As pessoas sempre me perguntam, mas eu não tenho um dia específico que eu recebi um estalo e falei, vou fazer. É o acúmulo de várias e pequenas coisas que vão acontecendo no decorrer da vida. Eu me questionava muito com relação ao caminho que eu ia percorrer. Então, ok, eu estou estudando, eu não sei o que eu quero fazer. Eu vou descobrir, como todas as pessoas aqui ainda vão. Depois eu vou para uma faculdade. Quanto eu vou ganhar? Quanto tempo vou trabalhar? Como será minha vida? Como eu estaria aos 30 anos? Eram perguntas que eu já me fazia antes dos 17, 18 anos. E, de certo modo, eu percebia que aparentemente eu era a única pessoa que questionava aquilo. Se você me perguntasse na época o que eu gostaria de ser ou fazer, seria ganhar dinheiro. E eu teria mais liberdade para tomar as minhas próprias decisões. E eu parei para pensar, mas ok, eu vou aprender a ganhar dinheiro? Quem pode me ensinar isso em uma faculdade? E se a pessoa vai estar em uma faculdade me ensinando isso, como é o estilo de vida dela? Já observando aquilo, eu percebia que não iria condizer com o suposto mentor que eu realmente gostaria de adquirir para chegar nesse objetivo. Então, foram acúmulos de diversas coisas. Eu sempre fui mais independente. Eu dou crédito a isso graças aos meus pais, que nunca fizeram questão de me dar sempre o que eu pedia nas mãos e etc. Eles são bem trabalhadores, então incentivavam ali o Tiago do passado a procurar e perseguir suas próprias coisas. Mas ao mesmo tempo, faça os estudos, termine. Mas isso me ajudou de certa forma porque quando eu tentava conseguir alguma coisa que eu queria, eu desejava, seja um bem material, seja, enfim, qualquer tipo de experiência na época, eu sempre percebia o quão limitado eu estava com relação ao dinheiro sobre esse assunto. Então, eu já me questionava sobre como eu resolveria isso no futuro e se eu iria realmente querer seguir aquele caminho. Então, uma das decisões que mais me ajudaram nesse momento a sair do primeiro ano do ensino médio foi o fato de eu ter conhecido o marketing digital pelos norte-americanos. Então, como eu já ficava boa parte do tempo no computador, eu me escrevi em várias listas de e-mails de diversas coisas e, de repente, eu acabei recebendo um e-mail e entendi meio que o padrão ali do que a pessoa estava não oferecendo, mas fazendo, sabe? Aquele padrão de como ela estava tentando incitar uma venda, incitar os gatilhos e etc. E aquilo me chamou muita atenção. Então, eu pensei, tá, eu acho que eu sou capaz, mesmo não tendo tanto conhecimento, de fazer pelo menos uma página, como essa pessoa está fazendo na internet, a partir do meu computador em casa. E aí 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 E aí